Jornal da EPTV, primeira edição, oferecimento UNAERP, conhecimento para a vida, consulte sobre provas agendadas E Savenhago, se é importante para você, é importante para o Savenhago, aproveite Olá, boa tarde para você, está começando o Jornal da EPTV desse sabadão Você vai ver hoje que os roubos nos postos de saúde provocou uma reunião entre os funcionários Tinha médico, enfermeiro, todo mundo pedindo o básico Segurança, na hora em que está no trabalho Tem mais assuntos sobre saúde Está faltando medicamento para tratar da diabetes Muitos desses medicamentos são caros e tem paciente parando o tratamento Olha o perigo No Poupa Tempo tem exame de graça hoje O foco é prevenir o câncer de mama Tem o esporte também Hoje o esporte é ao vivo aqui do Estádio Santa Cruz Amanhã o Botafogo estreia na Elite do Futebol Paulista contra o Palmeiras Já já eu volto com as últimas do Pantera Vamos dar ainda uma passeadinha pela feira E claro, tem aquela paradinha na Barraca do Pastel E para quem gosta de encarar a cozinha no fim de semana Rosbife com um toque da culinária espanhola é a dica de hoje Agora, no Jornal da EPTV Famílias de pacientes com diabetes reclamam da dificuldade de encontrar insulina e equipamentos na rede pública Que são usados no tratamento Isso acontece em Ribeirão Preto A chance deles levarem uma vida normal fica comprometida pelo desrespeito a um direito que é de todos O direito à saúde E aí E aí Obrigado.